É você mesmo, manuco! É você mesmo! Quando eu olho pra você, dá vontade de fazer Quando eu sinto o teu cheiro, me piago de prazer Quando eu toco sua mão, minha perna tem e me pavare Quando eu olho pra você, dá vontade de fazer O amor invadiu meu coração Estou apaixonado por você O teu sorriso não sai da minha cabeça E eu não consigo te esquecer Ah, é muito medo! Quando eu olho pra você, dá vontade de fazer Quando eu sinto o teu cheiro, me piago de prazer Quando eu toco sua mão, minha perna tem e pavare Quando eu olho pra você, dá vontade de fazer O amor invadiu meu coração Eu estou apaixonado por você O teu sorriso não sai da minha cabeça E eu não consigo te esquecer Quando eu olho pra você, dá vontade de fazer Quando eu sinto o teu cheiro, me piago de prazer Quando eu toco sua mão, minha perna tem e pavare Quando eu olho pra você, dá vontade de fazer Quando eu sinto o teu cheiro, me piago de prazer Um, 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 um Obrigado.